De hoje até domingo, a cultura nordestina estará muito presente em Rio Preto com a realização da segunda edição do Oxente Festival. O evento tem o objetivo de levantar recursos para o Centro Social Estoril e quem tem mais detalhes para a gente é o Yuri Macri. Últimos ajustes porque daqui a pouco começa o segundo festival Oxente Festival aqui no Centro Social do Parque Estoril. Para a gente entender um pouquinho mais de tudo que vai acontecer neste final de semana, Cris, o que está marcado? O que vai acontecer aqui? Yuri, boa tarde a todos vocês. Com certeza é o maior festival do interior paulista. Nós estamos muito felizes de poder trazer um pouco da cultura nordestina para São José do Rio Preto. Então nós vamos ter a música, que é o Forró Pé de Serra, vamos ter as danças típicas, como o Xote, o Chachado, com um grupo de danças maravilhoso. Teremos a embolada com os pernambucanos Pardal e Azulão e as comidas também típicas dessa terra tão maravilhosa que é o Nordeste. Exatamente. Olha, vou pedir até para o Garuti, a gente preparou uma mesa, a Cris preparou essa mesa. Eu gostaria que você explicasse o que é cada coisinha dessa. Vamos lá, então vamos começar por esse prato aqui, vamos pedir para o nosso amigo Garuti mostrar. Isso aqui é o que, Cris? Esse aqui é o carro-chefe, foi da primeira edição e com certeza vai ser dessa também, que é o Baião de Dois, que é o feijão de coda, uma mistura do feijão de coda com arroz. E aqui tem o queijo coalho também, acompanhado do coentro e da macaxeira. Isso aqui também é bem conhecido até mesmo aqui no estado de São Paulo, é a famosa dobradinha? Isso, essa é a dobradinha, só que ela ganhou um toque nordestino na nossa festa e você tem que vir aqui provar para você conferir. E o tradicional torresmo, mandioca, mas na verdade lá naquela região é macaxeira? A macaxeira. Isso aqui não pode faltar, né gente? Isso aqui com uma cervejinha gelada, com uma cachaçinha, é maravilhoso. Ó, eu vou aproveitar, você falou que eu poderia escolher um desses três pratos, tá bom? Eu vou nesse carro-chefe, tá? Vou tirar a máscara aqui só para experimentar. Muito bem temperado. Aprovado? Aprovado. Gostou do coentro? Aqui no centro, verdade, é bem toque, bem marcante. E fala um pouquinho para a gente, enquanto eu vou colocando minha máscara, fala um pouquinho para a gente de como está prevista essa programação. Sexta, sábado e domingo, quesito de horário. Certo. A gente inicia então hoje, portões abertos às 19h, às 20h começam as atividades e nós vamos até a meia-noite. Mesma coisa no sábado, 19h abre, 20h inicia até a meia-noite e no domingo das 11h às 15h da tarde. Todos os dias com a programação extensa, muito rica, que você encontra no site, completa, tá? Que é o www.oxentefestival.com.br. E o objetivo é arrecadar alimentos aqui para o centro social e também dinheiro. Toda a renda será revertida aqui para o centro? O centro social é um parceiro da nossa festa, que abraçou a festa desde a primeira edição. E nada mais justo do que a gente retribuir toda essa ajuda, esse suporte que eles estão nos dando. A equipe do centro social está na cozinha, preparando todos os pratos, estudaram a origem dos pratos para poder fazer, realmente reproduzir. Chefes nordestinos nós temos lá dentro. Então, sim, todos os alimentos que serão arrecadados vêm para o centro social do Estoril, para o Natal Solidário, onde 1.700 famílias serão assistidas nesse Natal. E parte da arrecadação em dinheiro das barracas também vai ser doada para o centro social. Mas o pessoal pode ser que esteja se perguntando sobre um outro quesito, Cris. Vacinação, Covid, é necessário apresentar carteirinha, protocolo? Como que será feita toda essa questão sanitária por aqui? Claro, Yuri. A gente tem que lembrar que ainda não acabou a pandemia, então todos os cuidados, todas as regulamentações vão ser seguidas. Teremos lá a oferição de temperatura na porta do evento, uso de máscara obrigatório, álcool gel, tudo que for regulamentado a gente vai cumprir. E antes da gente ir para a nossa cerejinha do bolo, que a gente preparou aqui para esse recadinho para os nossos telespectadores, vou então relembrar esse período, os dias em que acontece o Oxente Fest. O Oxente Fest começa hoje, sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, vai até meia-noite, mesmo horário para o sábado, porém no domingo o horário é diferente. Começa às 11 horas e vai até às 3 horas da tarde. Traga um alimento não perecível, né? Um alimento não perecível e a entrada está garantida. Está garantida, Yuri. E vale lembrar também que além desses pratos que a gente mostrou, a gente vai ter o acarajé, que é típico da Bahia, vamos ter o sarapatel, vamos ter a tapioca. Então tem uma variedade de alimentos para você conhecer. E também tem a área da exposição, a área dos expositores com produtos típicos. Tem muita coisa legal, gente. Não deixem de curtir esse evento com a gente. E a cachaçinha, né? Que não pode faltar. Para quem gosta, né? Tem aqui. A gente até deixou isso exposto para o pessoal ver. Mas vamos então ao som do pandeiro ouvir esses nossos amigos que vieram de Pernambuco e estarão aqui no Oxente Fest. Bora lá, meus amigos! Nós estamos no Oxente Fest, é pessoal, eu vou falar. Tem comida do Nordeste, cachaça para nós tomar. E quem gosta de coisa boa, vem correndo para cá. Ô, meu povo, vem para cá o Oxente Fest é da gente. Oxente Fest aí é bom para o povo, que é consciente. Conheça a nossa cultura e o grande trabalho da gente. Nosso trabalho é repente com pardal e azulão. Aqui é Oxente Fest, você não diga que não. Que essa é a melhor festa que tem nessa região. E cachaça tem quentão para a gente saborear. Baião de dois, buchada, mocotó para se lanchar. Que coisa melhor do mundo, aí outra melhor não há. Espaço para brincar, criançada também. Leitura de cordel, eu sei que também tem. Comida típica do Nordeste, aqui não tem pra ninguém. Olha o povo, passa bem, vem cá, povo gentil. Aqui o parque anotado, que é o centro do Astoril. Que é o lugar tão bonito que eu encontrei no Brasil. Essa aqui é a nota mil e cada vez fica melhor. Com o apoio desse povo, eu sei que ninguém tá só. E também eu dou para o bem e para a equipe da Record. E com isso a gente finaliza a edição José do Rio Preto, Yuri Macri. Tá certo, Yuri. Olha só, eu sou apaixonado pela cultura nordestina, né? O povo tão amável quando a gente vai pra lá. Recebe a gente aqui da região sudeste tão bem. E a gente também recebe eles tão bem, não é verdade? É brasileiro como nós, mas tem a peculiaridade realmente de uma simplicidade, de um amor pela sua cultura. E uma cultura muito rica, né? E a culinária também. Então esse Oxente Fest é você viajar para o Nordeste sem sair daqui. Olha só que maravilha. Vai lá, confira. Parabéns, pessoal aí da organização. Segundo, Oxente Fest será realizado de hoje a domingo no Centro Social Parque Estoril. A entrada é um quilo de alimento. Maravilha!